Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Pedro Santos Reload, para o episódio número 105 e bem... Hum... Cara... Hum... É porque a gente tem que estudar, né? Tem as provas... Aqui vai ter o Gordo e vai ter o Bunkichimitsuko, né? Não, tem o Mamoru também... E agora? E agora? E tem pouco tempo até a prova. Então... Hum... Tem algumas coisas sobre aquele tal de Aragaki que morreu esses dias. Caramba! Sabe aquele lugar onde os delinquentes vão? Eu dizia que todos tinham medo dele lá. Pois é, já imaginava que ele fosse esse tipo de pessoa. Pode ser meio insensível, mas sua vida não deve ser normal se você acaba morrendo assim. Olha... Errado não tá, né? Mas... Porra, né? Aqui não vai ter nada... Isso já não é pra ter mais... Mas... Nenhum diálogo... Muito provavelmente... Yup... Ok... Ah... Eu tenho alguma estrela? Não, eu tenho três temperança. Dois Mago... Legal... Dois Rieiro... Ah... É... É... Compro... Velveter Room... Pera... Ah, não, é... Tá, eu tenho que fazer essa daqui pra liberar essa. Preciso fazer uma Titânica ou matar o Kaja, mano. Ah... 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 Ok... Bem... Ah... Bom dia, Personas... Ah... Vamos ver... Opa... Tá, a gente tem alguma estrela? Tem... Ganesha... Só que vai usar o meu Rei Katonkeiro e a minha Hariki. Eu não quero. Alguma estrela? Hum... Não, aparentemente. Deixa eu ver... Fazer um especial. É... Faltaria só Parvati. O resto a gente não pode fazer. Ah... Vamos... Fazer uma Silk... Fazer uma Silk... Tá... Vai, dale... Foda-se... É nóis... Ok... Vou fazer algumas aqui, clã... Tá... C... Com... Cara... Eu posso usar uma Loa aqui que eu não tenho. Posso usar o Seiryu... Suzaku... Ou até o Okuninushi... Acho que eu vou fazer o Okuninushi... Que ele não tem muito, né? Cara... Pesado... Ele tem Marakukadja... Ele vai aprender... É, não... Vou deixar o Okuninushi quieto... Ah... Dá pra fazer com fortuna, né? Hum... Cipar... O que é isso? É que eu tô... Cara, eu vou gastar muita coisa, né? É, não acho que eu vou segurar Bem, dá pra gente comprar uma estrela Evocação Estrela é um dos últimos Aqui, Neko Shogun Deixa eu fechar a porta que eu vou botar a brilhante Done Ah, que nível que tá? Ele tá no nível 1 ainda, não tá? Eu tô na Disney Ah, vínculo social Tá, nível 1 Ok Deixa eu ver aqui Star Beleza E aí, Yuki, beleza? Bora comer alguma coisa? O Hayase me chamou pra comer Sinto que podemos aproximar mais com a versão do Arcano Estrela, Neko Shogun Acho que vamos aproximar de Hayase em breve Passa um tempo com o Hayase depois da aula? Bora Ah, você topa? Então tá bom Que tal a gente comer um ramen aproveitando que você já tá aqui mesmo? Ok Cara, isso é bom Se eu tivesse dinheiro, compraria pra minha mãe Ah, é, esqueci de dizer Eu como de graça aqui Não só aqui, mas em todos os restaurantes do centro comercial Todos estão me ajudando Sou o único que pode comer o quanto quiser, quando quiser Mas me sinto mal Como se eu estivesse me aproveitando da generosidade deles Então às vezes eu pago a conta Algum dia eu vou retribuir tudo o que fizeram por mim Mas por enquanto eu vou pegar tudo o que puder É por isso que eu tenho que vencer É por todo mundo que tá me ajudando Estou com inveja Parece muita pressão Bem, eu estaria mentindo se dissesse que não Mas um pouco de pressão pode ajudar a motivar O importante é como você lida com ela A propósito, quem você diria que é o seu maior rival? Você, eu Verdade Você pode querer o que é melhor pra você Mas também ser seu próprio inimigo às vezes Não tem mais ninguém com quem eu queira competir Os outros caras da equipe não conseguem me acompanhar Acho que estou procurando desafio de verdade Ei, você acha que poderia Acho que você devia levar a corrida mais a sério Aí nós podemos incentivar de verdade Podemos até chegar a novos limites juntos Nos vemos entre as sessões de treino Até mais Bye bye Me despedi de Hayazi Voltei para o dormitório Ok Oi, bem-vindo de volta A próxima lua cheia vai ser nossa última operação, é? É meio surreal Espera, não posso ficar me distraindo As provas são na semana que vem Ah, é tão difícil se concentrar Brothers Ok De alguma forma, mesmo depois de tudo que aconteceu Eu ainda tenho fome Estiver livre e gostaria que viesse comigo a fazer compras Quero experimentar algo novo Então, se for possível Me encontro em frente à estação Iwatodai Ah, a questão é que a gente tem... É, temos a Fuka Parece que todos estão desanimados Devido ao que aconteceu com Aragaki-san Se isso continuar assim Nosso desempenho na próxima missão será insatisfatório Temos que seguir em frente Ah, cara Vamos ver o evento da Fuka Ah, Yuki-kun Bem na hora Eu estava prestes a convidar o Yukari-chan e o Junpei-kun para estudar Então, queria saber se você gostaria de vir Vamos estudar juntos Sério? Obrigado, vou falar com os outros Que bom que todo mundo veio Eu provavelmente não conseguiria me concentrar sozinha É, não foi tanto assim Obrigado pelo convite Acho que vai me ajudar bastante também Ainda a gente tem que continuar Ainda a gente tem que continuar É a única coisa que podemos fazer Tem razão Acho que não consigo Já me adiantei Tem razão É, o Amada-kun e o Sanada-senpai tem tentado Seguir em frente Não quero ficar me metendo Mas se precisar de ajuda com alguma coisa Pode falar comigo Fui eu que sugeri essa sessão de estudo Afinal Fuka, não precisa se preocupar com nada Tá bom? Desculpa Desculpa, é só que Sempre admirei essas coisas, sabe? Todo mundo se juntando para estudar junto Sempre pensei que seria legal Parar em um restaurante No caminho para casa E todo mundo se ajudar Posso realizar esse desejo? Vejamos com o que pode me ajudar primeiro É para os dois se ajudarem Também querem uma ajuda E o restaurante? É para os dois se ajudarem Não se preocupa Se for educação física ou saúde Eu te ajudo Você pode fazer isso por conta própria Que bom que vim para esse dormitório Mesmo depois de uma tragédia horrível Vocês me ajudam a lembrar Como é sorrir Também fico feliz que veio para cá Fuka É, pode me ajudar com essa parte aqui? Claro Essa é difícil Vejamos Eu sei a resposta Vamos resolver juntos É com você, Junpei Vamos resolver juntos Essa é difícil, né? Mas é duas cabeças Penso melhor que uma Com certeza Com todo mundo se ajudando Eu acho que consegui estudar melhor Ok, mais dois pontinhos Ela deve estar longe dos seis Tá ligado, mano? Ufa, nem vi o tempo passar Acho que isso ajudou mesmo A me distrair um pouco É bom saber que não estamos sozinhas Poder da amizade Eu me virava sozinha Força, equipe do segundo ano Gostei disso? Força, equipe do segundo ano Uhul Uhul O que você tá fazendo? Que vergonha Acho que vamos ter que continuar A nos esforçar É o mínimo que a gente pode fazer Para dar uma força Para os nossos senpais Tá Acho que já é hora da gente parar Obrigado pela ajuda, pessoal Boa noite Certo, vamos começar? As provas logo vêm aí Prontos para o aula de hoje? Ahadonai Tetragrammaton Já falamos do desenvolvimento mágico E estamos quase na era moderna E assim como cada arte ou ciência Se divide em estudos conforme se desenvolve O estudo da magia se dividiu no século XVIII Algumas palavras pregavam moral Outros queriam se comunicar com espíritos Por aí vai Surgiu até um homem que fundou psicologia moderna Com base na pesquisa da hipnose E isso também é magia E isso também é magia A habilidade de ver a mente humana Como resultado da prosperidade da pesquisa mágica As caças às bruxas se multiplicaram Para evitar a morte A prática se tornou mais discreta Em sociedades secretas Eu sei que vocês devem ter ouvido Os nomes de pelo menos Algumas dessas organizações A Ordem Rosa Cruz Os Maçons Os Illuminati A Aurora Dourada O interessante é que Muitas dessas sociedades existem até hoje Quanto aos pais fundadores da magia moderna São numerosos demais para contar Por exemplo Temos Eliphas Levi Que tentou combinar sistemas arcaicos E modernos de magia Seus escritos que assumiam uma abordagem científica São publicados até hoje Madame Blavatsky Era uma maga renomada do século XIX E a cabeça da teosofia em vida Muitas sociedades mágicas partiram A partir da sociedade teosófica Que Blavatsky fundou Com alguns associados próximos Franz Mesmer Abriu o caminho para a psicologia Com os estudos da energia vital E Rudolf Steiner Outrora membro da sociedade Teosófica fundou a antroposofia Que chamava de ciência espiritual Havia Aleister Crowley Não, claro Mago mais famoso do século XX E George Gurdjieff Gurdjieff Sei lá Um místico que ensinou o quarto caminho Ou a obra Ou o sistema A seus discípulos Cada um deles era um arquivo vivo De conhecimento esotérico Hum, ainda estão ouvindo? Não paralisaram de medo, né? Permitam que eu testes Se prestaram mesmo atenção Se harem, seu signo mudará A Radonite Tagramon Muratom Quem escolheria o que? Responda se for capaz Quem fundou a teosofia? Um grupo que deu origem A diversas outras sociedades mágicas Blavatsky, né? Helena Blavatsky Deixa eu confirmar aqui Capilera Peraí Peraí Respostas A gente tá em outubro 10 ou 10 Ok Helena Blavatsky Nice Muito bem Só se lembra de receber bênçãos Usando os de azar Mesmo assim De todo modo As artes mágicas Avançaram ainda mais Com uso prático Graças ao registro Ao registro E proliferação Das artes Por parte do pessoal De que falamos hoje Respondi certo Todas as turmas Estão olhando pra mim Com respeito Mais charma Ah, ela acabou por hoje Acabou Concordo Bem Hum É Bem Vamos vir aqui rapidão Hum Estamos me barrando No caso da vítima Do Gekoukan Não teve nenhuma Testemunha ocular Ninguém ouviu Nenhum grito sequer É como se nada Tivesse acontecido Ou pelo menos Ninguém quer admitir Que sabe de alguma coisa Só dizem que foi Um caso criminal De um enil trágico Mas acho que é mais do que isso Mais ou menos Tem um amigo de infância Ele é um ótimo cantor Ele disse Quando você morrer Eu vou cantar no seu funeral Foi muito legal Da parte dele E ele e eu Nos conhecemos Há muito tempo Vamos comprar aqui Alguns recursos Porque né Tá Duzentos a um aliado Comprar uns dez Comprar mais cinco Então esse aqui é do grupo todo Tá ótimo Tá A questão é A gente tem o Buntsia Mitsuco Que está no nove E a gente tem o Gordo Que está no Cadê Cadê É lua Cadê a lua Cadê a lua What the fuck A lua É Três Sinceramente Eu odeio Fazer o evento do Gordo Acho que a gente pode Pelo menos terminar O Buntsia Mitsuco Mais pra frente Eu tenho uma lua Se eu tiver uma lua Talvez eu faça Não Eu não tenho uma lua Eu tenho Eles são riero né Eu tenho floros São riero Ah Riero Tá Vamos com eles então Oh Na realidade Na realidade Eu vou Upar minha Inteligência Porque né Porque né Importante Vamos lá Você voltou Voltei Segundo é feriado Então temos folga Nos próximos dois dias Só essa é uma sombra Tô começando a ficar empolgado Chegamos até aqui Então não podemos fugir Vamos treinar o máximo que pudermos Para ele se orgulhar De nós também Ok Hoje não tem grupo de estudo Posso ajudar? Ikigami Como tenho estudado Para as provas Às vezes eu não consigo Parar de pensar No Aragaki Senpai Apesar de eu saber Que não devia ficar Repisando o que aconteceu Nesse momento Só temos que nos concentrar Nas provas trimestrais Eu sei que Com tudo que vem acontecendo Deve estar difícil Mas você tem estudado Para as provas Sim Ótimo Então continue assim Isso Resta mais uma sombra Aconteceu muita coisa Mas a próxima é a última Finalmente conseguimos Agora só nos resta vencer Fica de cabeça fria Está bem Então temos o Koro-chan Tem o Panaka Koro-chan 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 Está olhando Um cara de súplica Parece que ele quer ir passear Amada pode vir conosco Essa noite Por enquanto Então Cadê o Junpei? Pera Junpei não está no quarto Então Eu não lembro Eu não lembro De ter visto ele Ali para baixo Estava lá E eu que passei reto ele Será que ele está aqui Eu passei reto ele Não Ele não está aqui Ok Ele e o Kari Então a gente pode sair com o Koro-chan Ou a gente pode fazer o Panaka Esse cara está começando a muito encher Desses malucos Né velho Cara Na realidade O que eu vou fazer É eu vou vir E vou Pegar mais Inteligência Que está em falta Comeram no Akatsu Combo prodígio Nossa A gente perdeu O de 900 e pouco Tristeza Cara Não subiu ainda Hum Fudeu As provas estão chegando Você está gostando da hora do programa de compras É tem ele Uma música de grilhar Ah tá Tá Peras Peras andam bem populares hoje em dia Mas eles não são meio difíceis de descascar Ora com bom uso de faca multiuso A casca sai sem problemas Minha nossa que maravilha Mas perca tem mais Bala de pera De brinde É muita grana Mas ok Na próxima Mostraremos um conjunto de comida instantânea sortida Não perca E por hoje é só Tudo esgotado Foi mal pessoal Nos vemos domingo que vem Nesse horário canal Ok Ok Aqui tem alguém Junpei Eu tenho tipo Zero motivação Mano Eu tento estudar Já que as provas Estão chegando Mas Sei lá Não consigo superar As coisas tão rápido Ó Can A Egi-san vai fazer prova pela primeira vez Você acha que ela vai sair E como você acha que ela vai sair Muito normal Mesmo que Junpei Muito Também acha Ela é um robô afinal Se os processadores dela funcionarem com força total Ela vai responder tudo em velocidade record Vai ser lendário Amanhã não tem aula Por causa do dia dos esportes e da saúde Mas Como é véspera de prova Provavelmente vou passar o dia estudando Talvez eu encaixe um passeio Ou algo assim Não é bom se concentrar demais Numa coisa só Justo Ahn A coisa não tá aqui Será que ela tá no segundo andar? Não Tá que ela tá no quartelo? Você tá estudando Ok Ahn Então Cara Se eu estudar eu ganho quantos pontos? Se eu ganhar dois Deixa eu verificar isso Ahn Persona Três Reload Inteligência Ahn Precisa de duzentos e trinta pontos Eu não vou ter duzentos e trinta pontos Mas nem fudendo Ahn Ai 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 E não falo ainda o que que dá os pontos Que legal Ah não Pera Charme Chagal Game Parade Manga Star Net Café Caralho No café Quatro pontos de charme Oh pera então Como aumentar o courage Qualquer inteligência Academics Tá Ahn Naganak Shrine Seis pontos é o de dez mil Hmm Takes up entire time period E é dez mil Estudando é dois Ahn Na biblioteca é dois Comer o Akatsu É três ou quatro Dependendo qual comida né Então no Akatsu é três né No momento Game Parade é quatro Por três No filme É quatro pontos Hmm No Be Blue Um ponto Quatro pontos No manga No café Ahn Seis members Dois Então Esse que é o foda Então Hipoteticamente Aqui Eu consigo seis pontos Tá vendo aquele cara ali né Você sabe aquele que tem me seguido Não sei como me liberar dele Então acho que vou deixar ele continuar O que tá fazendo Ok Ela não é Incrível Acho que vou ficar cuidando dela Mais um tempo Aham Ah Deixa eu fazer um save aqui Só de desencargo Ahn Vamos ver Dez mil Coloca o dinheiro na caixa Posso fazer uma ofrenda Sinto que fui abençoado Com mais inteligência Ok Tá mas com certeza Não é o suficiente Mas é seis pontos Então Você tá ficando tarde Melhor voltar pro dormitório Saudações As provas periódicas Começam depois de amanhã Como estão em seus preparativos Até recentemente Eu estava guardando Minhas energias Para a batalha final Porém Segundo a Mitsuru-san Estudar para as provas É um componente essencial No preparo para o futuro Portanto Embora eu esteja começando tarde Daria início Ao modo de estudo Ok Então dá pra estudar Com a Aigis hoje Hum Pra ser sincero Pensei em ir naquele lugar hoje Mas aí decidi que não Se eu continuar vivendo no passado Nunca vou conseguir Seguir em frente Ok Ahn Vamos ver Que é o Akiko? Tá aqui? Toda vez que vem A Kill de um bem Está presente Ele sempre diz Estou fazendo uma pausa também Ou coisa assim Mas de Quanto descanso ele precisa Tipo Para se chamar de pausa Tem que fazer alguma outra coisa Que possa pausar A gente está só Fazendo nossas pausas Ao mesmo tempo Sada-san Bruv E o cara E o cara Vai estar estudando Então Ok Vamos com a Aigis Então Fiquei sabendo Que estudantes participam De um evento social Chamado grupo de estudos Antes das provas Então a atividade Pode nos permitir Aprender mais Sobre nossos companheiros Isso é aceitável Vamos estudar juntos Entendido Permita-me Trazer os livros E outros materiais de estudo Detectei alguém Nos observando Há cerca de 7 minutos Ah Desculpa Eu só queria ver Eu estava incomodando Não se preocupe com isso Isso daqui não é programa TV Encarar de volta Não se preocupe com isso Obrigado Eu só estava curioso Como é estudar Para uma prova Eu também Estava com a aula Estava com a aula Estava com a aula Se eu estudar com vocês Se não for incômodo Claro Meus dados indicam Que o ensino fundamental Não realiza provas regulares Essa informação é imprecisa? Não, é isso mesmo Mas a gente não tem provas Mas a gente não tem provas de verdade Que precisam de uma semana de estudo Soro tudo, caralho Desculpa Se não quiser eu posso só Vem estudar com a gente Vai pegar seus livros Vem estudar com a gente Obrigado 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 Vou pegar meus livros agora Próxima pergunta Qual é o termo utilizado Qual é o termo utilizado Para descrever a propriedade De ter residências elétricas zero Ah, eu sei Supercondutividade Correta, Amada-san Você é tão inteligente Como eu sabia Vai, ciclone supercondutor Você é tão inteligente Aham Não é? Não, é que eu vi na TV Era uma técnica supreme em Featherman Não, que eu ligo para essas coisas Aham Tá bom Ah, desculpa Coromaru Acho que eu falei um pouco alto Vamos voltar a estudar Todos começamos a levar os estudos a sério Sinto que meu foco está melhor do que o normal Ok, mais uns pontinhos Nada de intelecto up Então é meio que tristeza, né? Parece que o Amada-san Estou em um estado de sono Não, RM Ele está dormindo profundamente Dormir aqui pode fazer Com que sua temperatura corporal Caia rapidamente Causando risco à saúde Devemos acordá-lo Vamos deixar ele dormir Vamos levar ele para o quarto Entendido Me pergunto Que tipo de sonhos Amada-kan tem? Vamos transportá-lo com cuidado Para que ele não acorde E acompanharei você No caminho até o quarto dele Ok Hoje é dia dos esportes da saúde Não tem aula? Cara, depois eu tenho que Ir para o Tártaro Para farmar dinheiro Velho Estou duro, duro, duro Estou 100% duraço Então fodeu As provas começam amanhã Você parece estar empenhado Em se sair bem nelas Eu decidi também Vou implementar a abordagem De chute Quanto ao foco Nos meus estudos de revisão Bruv Não tem ninguém Para cá Tem um gordo Mas bem Vamos tentar mais 6 Não que eu ache que vai resolver Mas Ok Ah, não deu tudo Só deu 2 Não deu os 3 Ah, filha da puta Ok Tristeza Bem-vindo de volta As provas semestérias Começam amanhã Mas não tem como Não dá para ignorar O que aconteceu É difícil manter o foco E estudar nessas horas Porém Ignorar o que está Na nossa frente Seria insensato também Por mais que pareça esse frio Vou tentar pensar em algo Para ajudar todos A se concentrarem nas provas Ok Bem Então eu vou fazer Mais um evento de estudo Aqui foi mal Mas Aqui não tem ninguém Em cima Não tem ninguém Ok Bem A gente tem um evento de estudo Mas Eu vou estar parando o vídeo Por aqui Que presumir Tivesse jogado direto Nas provas Então yay Mas é O vídeo vai estar ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atualizações Na sua timeline no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí então Galera Valeu Falou Foi Tchau 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 Tchau.